Ele trabalhou muito. Ficava 20, 15 dias pra fora. Ele falava, não fala pra eles. Não fala o que a gente passa na estrada. Eu sei o que ele sofreu. Eu vivi com ele. Tudo que a gente viveu, nada foi em vão. Cada lugar que eu paro, cada lugar que eu passo, eu tenho uma história pra contar com meu pai. Porque hoje, infelizmente, ele tá doente com essa doença que chama ela. Não sai mais nem de casa. Ele tá aqui, tanto que quando eu viajo, eu mando foto, as coisas. Pra ele, ele é um herói. O que ele fez em 45 anos, tem uma molecada de hoje que não vai gritar. Que não vai fazer o que ele fez. Então, assim, é gostoso você entrar na sua casa e ter o de tudo dentro de casa? É gostoso. Mas quem trouxe o de tudo pra você? Dá valor naquele velhinho. Dá valor naquele moleque de moleque pra trás que tá ali limpando a roda de um caminhão. Porque é ele que traz pra você. Se hoje eu sou o homem que eu sou, o profissional que eu sou, eu devo a ele. E aí E aí Amém. E aí, rapaziada, tamanho do carregamento, né? E aí, rapaziada, 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 né?